A Guarda Civil da cidade de Timon conseguiu prender um homem com um veículo roubado. O caso aconteceu aqui na cidade e foram localizados no Parque Alvorada. Na tarde de hoje recebemos um chamado de um popular informando que havia sido tomado um veículo de roubo em uma residência onde dois indivíduos, um deles portando arma de fogo, subtraiu um veículo Fiat Uno que foi levado também. Junto com eles, pertences como notebook, celular das pessoas residentes nessa casa. Contudo, assim que fomos informados, destinamos uma equipe para que fosse feito o acompanhamento e obtivemos êxito. Conseguimos localizar o veículo e os dois indivíduos, no entanto, um deles conseguiu se evadir do local. Acreditamos que esse que se evadiu estava portando arma de fogo que anteriormente foi mencionada quando da ação de roubo. Um foi capturado, apresentado à autoridade competente junto à central de flagrantes. O veículo foi recuperado, entregue ao proprietário. Lá na central obtivemos a informação de que o indivíduo recuperado, aliás, o indivíduo preso pela Guarda Municipal de Timon já tinha ficha criminal, portanto, ele é reincidente. Obtivemos também a informação de que o mesmo faz parte de uma facção daqui da nossa região. Como ela disse, o veículo e um dos elementos foram presos, mas os objetos de pequeno porte têm sido subtraídos pelo que conseguiu fugir. Mas, através das investigações, é claro que a Polícia Civil, agora que está à frente do caso, vai localizar o outro e tentar recuperar todo o material. O importante é que o trabalho já foi iniciado, e pelo menos um foi preso. Diga-se de passagem, já tem uma ficha criminal muito extensa aqui na cidade de Timon. Com as imagens do chinês, apoio técnico do Moreira, Ivan Lima, no rastro da notícia.